Nós já fizemos os testes aqui, tá? Nós vamos refazer com após a tranca das lâmpadas por LED, tá? Aqui é o luxímetro, né? E tá forte porque tá perto da janela, né? No sol aqui, né? A gente vai refazer ao longo do corredor aqui, ó. Aqui estão as lâmpadas LED, né? Aqui a potência é de 100 watts, né? LED, corresponde aqui a 9 watts. LED, tá? E vamos fazer o teste do luxímetro aqui, ó. E o gráfico, né, ó. Aqui a gente está dando em torno de 100, 90, né? Acho que até 90, 180. Bastante a LED. Aqui é visual aqui, né, ó. A melhora da luminância, ó. 200. Nunca chegou a 200 aqui com a lâmpada fluorescente. Ó, pode baixar outra lâmpada aqui, ó. 190. Muito bom. Foi só olhar o teste pré e o pós aqui, que a gente vai ver aqui. Luminância conforme varia. Tá, ó. Ó o gráfico lá também, ó. Então, vou aproximando aqui, ó. Super bom. Próxima lâmpada do corredor aqui. Última lâmpada aqui. A gente está na última ponta aqui. Ó. Ó, 190, 193. É isso aí, ó. Vou nadir agora aqui de novo, ó. Aqui a pós, a troca por LED, ó. É isso aí, ó. Vamos passar aqui no corredor. Depois de visualizar aqui também. Não, a troca da LED, né. O editor. Ó o luxímetro aqui. E aqui é o corredor externo. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Tá, tá. Obrigada. É isso aí. É isso aí. É isso aí, gente. Agora chegando perto da janela aqui, né. Se eu pegar a luz do sol aqui, o luxímetro dispara. Vai ter pra fundo de escala aqui. Deixa eu pegar a escala aqui, ó. Do gráfico. Se eu trapaço os 40 mil aqui. E os 5 mil, ó. Tá vendo? É isso aí. Foi como eu disparo o gráfico. Valeu, gente. Um abraço. Espero que tenha curtido aí. Até a próxima aí. Valeu, hein. Até o próximo projeto. Falou. Tchau, tchau.